Abertura 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 Veja o mar, o vento e a lua, o sol, o sol, o ar e a lua Em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua Veja o mar, o vento e a lua, o sol, o sol, o ar e a lua Em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua